Mas nós somos a primeira cooperativa de crédito em repasse rural de Minas Gerais e a quinta do Brasil. E estamos hoje entre as 50 maiores do Brasil. A ARACOP hoje está entre as 50 maiores cooperativas do Brasil. Então, isso é orgulho para nós, principalmente a gente que está lá, hoje eu estou no conselho como vice-presidente, fui diretor por muitos anos, para o conselho, para o cooperado, para a população de Araguaria. A gente está presente hoje, Araguaria, Uberlândia, vamos inaugurar Uberaba, nós estamos lá em Araxá, Conceição das Alagoas, aqui, Monte Carmelo, Coromandel, fizemos vários funções. Essa loja de Uberaba, ela vai aparecer um fantástico, mano, que ela é bonita, hein? Nós estamos lá. Eu vi um projetinho da Uberaba, uma loja mais conceito, com telões nas esquinas ali, né? Ela está sendo dentro de um complexo hoje, de frente à BCZ. Exato, em frente à Exposebu lá, enfim. É um mall lá, mas muito bacana, tem um supermercado, tem 70 lojas, tem uma choperia, tem... Muito legal, um espaço muito bacana lá. Uberaba é o comecinho para você querer filtrar em São Paulo, né, cara? Está próximo, Anilisa, tem gostado de São Paulo, né? Antes a gente era, nós fomos ainda regidos, restritos por áreas de atuação, liberação da central, do Banco Central, né? E a gente foi, nós fomos crescendo porque nós fomos, incorporamos, incorporamos a Credicere, que era uma de ceramistas aí, era segmentada, uma de ceramistas lá em Monte Carmelo. Depois nós fizemos uma fusão com a lá de São Francisco, que ela estava com dificuldades, mas aí a gente, porque o Banco Central hoje, nenhuma cooperativa quebra mais. O Banco Central, quando ela dá resultado negativo consecutivo por três meses, é chamado lá de diretoria, traça um plano de ação, se aquilo não resolver, ela obriga a ser incorporada por outra cooperativa. E ela tem que assumir ativo e passivo. Mas aí troca totalmente a direção, aí eles vão mandar um outro gestor para lá. Três gestores. Aí a gente que assume tudo. Três meses já era. Três meses. Caraca. A gente foi chamado lá para poder explicar o conjunto. Na verdade, o que você esperava foi um monte de bomba. Quando vocês incorporaram as outras. Não, nós pegamos, o Monte Carmelo estava redondinho, só que pequeno, sem condição de crescimento. Entendi. Nós pegamos a de São Francisco, que ela te sinalizou negativo. Não tinha dado... Ainda, não tinha um buraco ainda. Não tinha um buraco assim ainda, mas ela poderia caminhar para isso, isso é muito ruim para o sistema. Outras cooperativas foram chamadas, nós também fomos chamados e a escolha foi por nós. Depois nós fizemos uma fusão com a CREDIUFO, que é dos servidores públicos federais de Uberlândia, que nós fizemos. A gente não podia atuar em Uberlândia, mas a partir do momento que nós fizemos a fusão, aí já abriu oportunidade para a gente atuar em Uberlândia. E depois, há dois anos atrás, o Banco Central tomou outra medida, que a gente pudesse escolher áreas de atuações aprovadas pela Central em qualquer região do Brasil e a gente teria um período para que a gente pudesse instalar. Então, nós estamos com várias regiões fora para que a gente possa instalar. E a gente ter o prazo para que isso aconteça. Mas então o Banco Central ainda controla essa área de atuação. O Banco Central ainda controla as áreas de atuação. Que isso provavelmente deve acabar em breve, porque hoje você pega esses jogos digitais. Hoje, o que a gente não pode? A gente pode abrir, antigamente não podia, por exemplo, quem era de Uberlândia não podia abrir, se tornar cooperado nosso, porque não era de atuação. Hoje a gente pode abrir conta em qualquer lugar do Brasil. Nós não podemos, então está lá fisicamente lá. Nós não podemos ter uma agência, mas nós podemos, você pode ser cooperado. A gente pode ter cooperado em São Paulo, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, não tem problema. Eu não posso ir lá e abrir as portas da cooperativa numa cidade que está fora da nossa área de atuação. Mas o Banco Central ainda não sai dele, hein? É verdade, tem uma conta em Louvira e tem uma conta em São Caetano, que é a do Cicobi. Então, mas assim, a inovação está muito grande, e a gente vê mais no sistema financeiro, talvez muito mais do que no nosso próprio negócio, a inovação está assim, está galopante.